Pronto? Qual é a surpresa, Giovana, que tu disse na aula passada? Questões. Questõezinhas quentes de 2012. Chega a estar pegando fogo. Vamos resolver? Perfeito. Olha só. Aqui não é até São Paulo, não é até RIE, viu? Então, no grid gerencial propostos por Blake e Moulton, são identificados cinco estilos de liderança. Country Club, enfraquecido, meio termo, tarefa I. Vamos rever? Vamos rever como é que funcionava isso aqui? Olha só. Nós vimos que, de acordo com a grade gerencial de Blake e Moulton, eles colocam no eixo do X a preocupação com o trabalho, com a tarefa, com o resultado. No eixo do Y, a preocupação com o relacionamento. Preocupação com as pessoas, com a motivação. E eles vão numerar de 1 a 9. 1 a 9. Onde 1 é a mínima preocupação e 9 máxima preocupação. Então, eles localizam cinco estilos. Eles dizem que aquele tem a mínima preocupação com o trabalho, mas tem a máxima preocupação com as pessoas, eles chamam de 1.9. Tem aquele tem a mínima preocupação com o trabalho e o mínimo com as pessoas, 1.1. Máxima preocupação com o trabalho e o mínimo com as pessoas, 9.1. Máxima preocupação com as pessoas e máxima preocupação com o trabalho, 9.9. E aquele que é meio termo, se preocupa com as pessoas e pelo trabalho, mas só até certo ponto. Esse vai ser, ó, 5.5. E eles atribuíram o nome. Country Club. Meio termo. Enfraquecido. E tarefa. São o que eles falam no enunciado. Qual é o outro? Equipe. Então, olha só. É uma questãozinha que quem não viu essa teoria não sabe nem para onde vai. Não tem nem perigo, né, pessoal? Mas aquele que viu a teoria, faz sim, faz sim. Então, o gabarito aqui vai ser o letra A. Item A. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. A autoridade formal e liderança nem sempre andam e nem precisam andar juntas. A pessoa que ocupa uma posição de autoridade formal pode não ter liderança informal sobre seus colaboradores. Que ela é velha história, né? Quem tem autoridade é que ocupa o cargo, mas nem sempre essa pessoa tem a liderança. Uma característica da autoridade formal é... Então, ele quer característica da autoridade formal. É de que... A. A liderança é produto de inúmeros fatores? Pessoal, essa questão não está falsa, mas não é uma característica da autoridade formal. Isso aqui é uma característica da liderança. A liderança não é eterna, a liderança não é absoluta. A liderança não é devida a características natas. Ela vai depender de vários fatores. Mas o enunciador não está pedindo uma característica da autoridade formal, então não posso marcar a letra A. Letra B. O líder é instrumento para resolver os problemas da comunidade. Também não está falso, mas não é uma característica da autoridade formal. C. O colaborador participa ativamente na definição das metas de trabalho. Pode ser uma ferramenta para a motivação. É o que a gente chama de gestão participativa. Só que não é uma das características da autoridade formal. D. A liderança tem duração de utilidade do líder para o grupo de colaboradores. Foi o que a gente já viu. A liderança vai existir enquanto for de interesse do liderado. Enquanto ele achar que aquele indivíduo é o líder, ele vai ser líder. Quando ele achar que já não, já não. Coisa que é diferente na autoridade. Na autoridade, pode ser que eu não queira mais aquele indivíduo. Eu não quero mais esse cara como meu chefe, não. Mas se ele ocupa o cargo, ele vai continuar sendo meu chefe. Então, essa letra D é uma característica da liderança. A letra E. Se fundamenta em leis aceitas de comum acordo. Que criam figuras de autoridade dotadas de poder de comando. A autoridade, ela tem três características. Ela acontece de acordo com uma posição. Ela flui de cima para baixo. E ela deve ser aceita pelos funcionários. A gente vai ter três tipos de autoridade. Vamos colocar aqui. Tipos de autoridade. Nós já vimos isso aqui. Vamos só revisar. Vamos ter a autoridade tradicional. Vamos ter a autoridade burocrática. E a autoridade carismática. A autoridade tradicional, ela pode ser patrimonial. Em uma monarquia, quem manda patrimonial? Quem manda é o rei e a rainha. Que é de acordo com os costumes. Em uma sociedade, quem manda é o pai. Os mais velhos. Autoridade patriarcal. A burocrática é devido ao cargo que o indivíduo ocupa. A autoridade é o direito de mandar. E o direito de exigir obediência. Como a gente está estudando de administração. Como a gente está estudando administração. Se cair apenas a palavra autoridade. Se supõe que é a burocrática. Só será a tradicional ou carismática se for especificado. Então a autoridade burocrática é devido ao cargo que o indivíduo ocupa. E a autoridade carismática? É devido a atuação do indivíduo. A autoridade carismática é o próprio exercício da liderança. Naquele grupo, de acordo com o carisma. De acordo com a idealização da meta, do encorajamento. De acordo com a maneira que aquele indivíduo atua. Ele exerce a autoridade. Mas é dentro daquele grupo. Devido ao seu carisma. Então não deixa de ser uma liderança. Ficou claro? Perfeito. Terceira questão. Não se deve enxergar a liderança apenas como uma habilidade pessoal. Mas como um processo interpessoal dentro de um contexto complexo. No qual outros elementos estão presentes. A liderança não é apenas um atributo da pessoa. Mas uma combinação de quatro variáveis ou elementos. As características do líder, as dos liderados, as da missão ou tarefa a ser realizada e a conjuntura social, econômica e política. Que é justamente a situação. É o gabarito. Só que vamos ver porque o resto está falso. A letra B diz assim. O que se deve também aos elementos imponderáveis apresentados na estrutura. Ei! Algo que não é ponderável é porque não dá para atribuir graus de importância. A liderança vai depender da situação. Então vai depender da importância disso, da importância daquilo outro. A letra B está falso. Você acha que a liderança é a decorrência do conjunto de regras? Isso está mais associado com a autoridade. Falso. D. Os fatores socioambientais presentes na comunidade em que a empresa está instalada. Isso vai interferir? Vai. Só que se você olha a letra A, ela já fala de conjuntura social. Só que além da conjuntura social, ela fala da parte econômica e política. Então a A está mais completa. É. As crenças religiosas e culturais praticadas pelos colaboradores de uma dada comunidade. Muita gente julga logo o falso e diz. Não. Crença religiosa não tem nada a ver com a liderança não. Tem. Experimenta chegar lá na Índia e vender hambúrguer de carne. De vaca. Para tu ver o que é que acontece. A vaca lá não é considerada sagrada. Então como é que eu vou fazer isso? A crença religiosa vai interferir sim. Experimenta fazer uma propaganda de mulheres de biquíni. Como acontece com as propagandas aqui de cerveja. Em um país onde as mulheres são tampadas da cabeça aos pés. Então vai interferir na liderança também. Só que se você voltar para a letra A. Ela fala de conjuntura social, econômica e política. Ou seja, termina envolvendo tanto o que está na letra D como na letra E. Então a letra A está mais completa. Muito bem. Quarta questão. O que liga o líder aos seguidores é a existência de uma tarefa ou missão. As missões que o líder propõe ao grupo podem ser classificadas em dois tipos. Moral e calculista. Moral e calculista. Na missão calculista o líder. Bom, lembrando que pode também ser missão alienatória. Que ela não toma em consideração. Porque o livro que a FCC usou aqui, considera que a missão alienatória não é considerada uma liderança legítima. A missão moral é desafiadora, está relacionada com a realização. A calculista troca de esforço por recompensa. E a alienatória usa a coerção, a intimidação, o medo, o pavô. Então vamos lá. Ele quer saber na missão calculista. A. O líder lança desafios e apela ao senso de responsabilidade, valores, desejos e aptidões dos seus seguidores. Na verdade, pessoal, isso aqui vai ser a missão moral. Falsa letra A. B. Usa palavras de ordem como comprometimento, engajamento para enfatizar a importância de todos no cumprimento das metas. Comprometimento, engajamento tem a ver com a missão moral. Também está falso. Isso aqui é uma pegadinha. Ele coloca a palavra recompensa para você achar que é calculista. Mas o que é uma recompensa psicológica intrínseca? Se a gente voltar atrás e for para a teoria de Friedrich Hesbeck, ele divide os fatores motivacionais em dois. Fatores higiênicos e fatores motivadores. Os fatores higiênicos têm a ver com salário, políticas, benefícios, segurança, ambiente. Já os motivadores têm a ver com a identificação com a tarefa, com o trabalho. Os fatores higiênicos podem ser chamados de... Os fatores higiênicos podem ser chamados de extrínsecos e os motivadores podem ser chamados de intrínsecos. Os fatores higiênicos podem ser chamados de insatisfacientes. O que é que isso significa? Se existem, não deixam o indivíduo satisfeito. Apenas não deixa ele satisfeito. Já os motivadores, se existem, deixam o indivíduo satisfeito. Então, são chamados de satisfacientes. Então, recompensas psicológicas intrínsecas têm a ver com a realização. Fazer o que o indivíduo gosta, um trabalho desafiador. Então, na verdade, isso vai ser uma missão moral e não uma missão calculista. Percebeu aí? Ele usa a palavra recompensa para pegar você. Só que ele está aqui intrínseca. Intrínseca tem a ver com a missão moral. Então, a letra C também vai estar falsa. A letra D. Atua com promessas de recompensas em troca de obediência. Essa é a missão. Eu vou recompensar você, se você me obedecer. Gabarito. Acredita que a recompensa que seu liderado recebe é a satisfação no cumprimento de uma dada missão. E a satisfação está relacionada com a identificação com a tarefa. E a identificação com a tarefa está relacionada com a missão da moral e não a calculista. Então, de novo, ele usa a recompensa. Só que essa recompensa aqui, ele bota de acordo com a satisfação, que vai ser uma missão moral. Então, a letra E também não pode estar falsa. Gabarito da quarta questão, letra D de dado. Quinta questão. O líder orientado para as pessoas tende a apresentar os seguintes comportamentos. Ah, antes de continuar aqui, esse líder orientado para as pessoas é porque ele está usando com base o grid gerencial. Como é que você sabe? Porque a gente tem o líder orientado para a tarefa, que é o líder 9.1, só se preocupa com o trabalho. E temos o líder orientado para as pessoas, que é o 1.9. Ele se preocupa com as pessoas em si. Eu sei por causa do nome que ele diz aqui. O líder orientado para as pessoas é 1.9. Para a tarefa, é o 9.1. Vamos lá. A. Enfatiza o cumprimento de prazos e busca sempre superar a concorrência para obter resultados superiores. Ele fala de prazo e fala de resultado. Esse é o líder orientado para a tarefa e não para as pessoas. Está falso. B. Esclarece as responsabilidades individuais. Focaliza o trabalho do colaborador e do grupo e focaliza o cumprimento das metas. De novo, fala de trabalho, resultado. Então, ele é voltado para a tarefa. Falso. C. C. Apoie os colaboradores. Focaliza o próprio colaborador ao grupo. Enfatizando as relações humanas e o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe e é amigável. Você está vendo que ele só fala da pessoa, ele não fala do trabalho. Então, esse aqui é voltado para as pessoas. D. D. Busca sempre superar desempenhos passados. Está falando de resultados. Focaliza a necessidade do cumprimento dos padrões de qualidade, resultado, trabalho. E cria controles de supervisão sobre os trabalhos realizados por cada colaborador. Esse é o líder orientado para a tarefa. A. identifica o que cada colaborador deve realizar no trabalho, atua com controles de qualidade bem estabelecidos e promove foco em resultados no grupo. Foco em resultados no grupo é o líder orientado para a tarefa. Falso. Muito bem. Sexta questão. Segundo o Hersey e Blanchard, existem quatro estilos ou formas de liderança. O estilo dois compreende. Não adianta você querer fazer pela cabeça. Na hora de fazer uma questão dessa, você tem que montar o quadro. Está certo? Não adianta. Então, vamos aqui. Para fazer a sexta, vamos montar o quadro de Hersey e Blanchard. Hersey e Blanchard. Eles disseram que o líder ideal vai depender da capacidade do funcionário e da motivação do funcionário. Então, ó. Ele diz o seguinte. Se o meu funcionário não está capacitado, mas está motivado, então o líder vai ser o líder dedicado. E ele chamou de um. Se o meu funcionário não está capacitado e não está motivado, o líder ideal é o líder integrado. Então, ele tem que capacitar e motivar. É o líder integrado. O dois, que é o que ele está pedindo. Se o meu funcionário está capacitado, mas não está motivado, então o líder não precisa capacitar, apenas precisa motivar. Então, o líder ideal é o relacionado, que se preocupa mais pela relação. E é o três. Se o meu líder, se o meu funcionário está capacitado e está motivado, então o líder ideal vai ser o separado. O quatro. Ele está perguntando sobre o líder dois. O líder dois, o funcionário não está capacitado e não está motivado. Então, o líder integrado, o que ele tem que fazer? Ele tem que capacitar e motivar. Porque ele não é o oposto. O funcionário não está capacitado, então ele precisa capacitar. Não está motivado, então ele precisa motivar. O líder um, ele só vai precisar capacitar. Porque o funcionário não está capacitado, não sabe pintar a parede, então eu tenho que ensinar a pintar a parede. Mas ele quer, ele tem interesse, então não precisa motivar. O líder três não precisa capacitar porque o funcionário está capacitado. Ele vai precisar motivar porque o funcionário não está motivado. Então, ele vai preocupar apenas pela motivação, ou seja, pelo relacionamento. Vai apenas motivar. O líder quatro não vai fazer nem capacitação, nem motivação, porque o funcionário tem os dois. Então, vamos lá. Vamos ver a questão seis. Então, olha só. Como nós vimos, o estilo dois, ele precisa capacitar e motivar. O que é que ele precisa capacitar e motivar? Porque o funcionário nem está capacitado e nem está motivado. Se ele precisa motivar, se ele precisa motivar o funcionário é porque ele vai se preocupar pelo relacionamento. Tá certo? Então, vamos lá. Ah, diz o seguinte. Alto nível de comportamento orientado para a tarefa. Verdade. Ou seja, ele vai capacitar. E baixo nível de relacionamento. Falso. Aquele líder que se preocupa pela capacitação e não se preocupa pelo relacionamento vai ser o líder um. O líder um é aquele que se preocupa muito pelo trabalho, mas não se preocupa pelo relacionamento. Por que ele não se preocupa pelo relacionamento? Porque o funcionário está motivado. Mas o funcionário não está capacitado. Já B de bola. Alto nível de comportamento orientado simultaneamente para a tarefa e pelo relacionamento. Ou seja, ele tanto vai capacitar como vai motivar. Tá aqui. Então, aqui o estilo é o dois, que é o gabarito. Por que é que ele tem que se preocupar muito pelo comportamento? Por que ele tem que se preocupar muito pela tarefa e pelo relacionamento? Porque o funcionário não está capacitado e porque o funcionário não está motivado. Por que é que ele vai ter baixo nível de comportamento orientado para a tarefa? Aliás, o C diz o seguinte. Baixo nível de comportamento orientado para a tarefa e baixo nível de relacionamento. Ou seja, ele não se preocupa nem com a tarefa, nem com o relacionamento. Por quê? Porque o funcionário está capacitado e está motivado. Então, se o funcionário está capacitado e está motivado, ele não se preocupa nem com a tarefa, nem com o relacionamento. Esse líder aqui vai ser o líder 4. D. Alto nível de comportamento orientado para a tarefa e alto nível de produção. Esse aqui não existe, porque ele está falando a mesma coisa. Tarefa, produção, resultado, não existe. É baixo nível de comportamento orientado para a tarefa e alto nível de relacionamento. Então, olha só. Ele se preocupa pouco com o trabalho. Se ele se preocupa pouco com o trabalho, é porque o funcionário está capacitado. E ele se preocupa muito pelo relacionamento. É porque o funcionário não está motivado. Então, o líder ideal aqui vai ser o 3. Não é isso? Isso mesmo. O 1, vamos colocar o nome aqui para o 1. Como é o nome do 1? O 1 vai se chamar de dedicado. O 2 vai se chamar de integrado. O 4 se chama de separado. E o 3 vai se chamar de relacionado. Esses são os nomes de acordo com o Hersey e Blanchard. Está certo? Muito bem. Vamos fazer agora a sétima. O modelo de liderança situacional proposto por Hersey e Blanchard considera não só o estilo do líder, mas inclui o conceito de maturidade do colaborador, que é avaliado em termos do grau de pessoal. Nessa maturidade, o que é que é analisado do funcionário? Acabamos de ver. A sua capacidade, que é o saber fazer, e a sua motivação, que é o querer fazer, o interesse de fazer. Vamos lá. A. Desenvolvimento emocional e competências técnicas para fazer um trabalho. Não. B. Conhecimento e experiência para fazer um trabalho. Isso é só capacidade. Faltou a motivação. C. Capacidade e interesse para fazer um trabalho. Aqui sim. Então, capacidade e interesse. Capacidade e motivação. Gabarito, letra C. D. Relacionamento com pares e superiores. Isso não é tomada em consideração. É, maturidade e emocional e experiência para um bom trabalho. Não, né? Então, Hersey e Blanchard, eles enfatizam a capacidade e o interesse de quem? Dos funcionários. Onde o líder ideal vai depender da situação. Está vendo que faz assim, faz assim? Então, a liderança situacional, ela explica que o líder, ele se acomoda à situação. Quando eu digo acomodar, é melhor usar a palavra adequar, tá? Ele se adequa à situação. Dependendo de como está o funcionário. Está certo? Por enquanto, a gente fica na sétima questão. Só a partir da próxima aula que a gente vai fazer a oitava. Ainda temos algumas questões para fazer aquele de liderança. Depois a gente vai fazer algumas questõezinhas de cultura e clima que está caindo muito em prova também. Um abração a todos e até lá. E aí